Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower. Chapéu de boia, mas é mais do que óbvio que chapéu de boia tem que estar aqui todo dia, né? Enfim, e aí galera, como vocês estão, mano? Vocês estão bem? Dormiram bem? Tomara que foi da manhã bom, almoçaram bom. Ah não, agora é sério mesmo, quem vai ir comer LG enquanto assiste o almoço? Não, quer dizer, quem assistiu aqui o Mano Lajota enquanto almoça? Comenta aí pra eu saber, tá bom? Fiquei curioso. E não esquece de comentar junto com a hashtag Lajota500k, né? Enfim, antes de eu pedir like esse bagulho, deixa eu contar o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos fazer uma mineradora que chupa aí tendo void, tipo, pega aí tendo nada e faz minério. É uma mineradora boa que eu posso fazer aqui perto de casa e ela vai durar infinitamente. Eu não vou ter que juntar lá de lugar toda hora, igual eu tenho que fazer com a Digital Miner. E dá pra conectar ela com o sistema de baú. Então é ela que eu tô interessado em fazer hoje, beleza? Mas antes, gostaria de pedir pra vocês deixarem o gostei no vídeo. Olha que legal, minha irmã que me deu de presente, galera. Enfim, eu só queria mostrar mesmo. Seguinte, galera, eu queria pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Se quiser me ajudar, comenta aqui no vídeo com o Lajota500k. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E se você não se importar e quiser ajudar mais ainda, vá lá, chega no teu amigo e fala. Ô, se inscreve no Lajota. Ele vai falar. Não gosto de Minecraft, mas vai falar. Gosta sim. Acabou, acabou, acabou. Acabou. É isso aí, então. Comenta aí, chama os amigos. E é isso aí. Caraca, todos os vídeos estão pegando muito comentário com o Lajota500k. E muito comentário amoroso. Tudo, caraca, obrigado. Ah, eu fico com vergonha nessas partes porque eu não sei muito bem como agradecer. Sempre fica com vergonha. Mas, valeu, vocês são incríveis de verdade, galera. Obrigado mesmo por estar comigo. Vocês são muito legais. Enfim, virou em essa parte. Vamos continuar aqui. Como eu comentei pra vocês, quero fazer uma mineradora de Void. Que é a mineradora que extraa itens lá no Void para trazer para nós. Porém, ele é um mod que eu já usei para testar no criativo. Mas ele é meio estranho de usar, sabe? Então, vamos fazer uns bagulho meio que junto. Mas antes, para quem não está ligado, no último episódio, a gente fez essas duas máquinas. Que para você que não sabe, vamos supor que eu tenho um Wither Boss, ok? O Wither Boss, quando você derrota, ele dropa a Dender Star. Mas se eu pudesse pular esse processo de matar o Wither Boss? Tipo, só extrair o item dele. Enfim, se quiser saber um pouco mais, passa no último vídeo do canal, beleza? Ah, e antes de fazer aqui o... De fazer a nossa mineradora, eu fui desafiado por vocês. Fui desafiado. O BacaPlays falou, desafio você a fazer uma vaca de leite. Mano, mano, eu fiz vaca de lava. Eu fiz vaca de ouro. Eu acho que eu dou conta de ele fazer uma vaca de leite. Tá bom. Gente, seguinte, é... Não dá para fazer vaca de leite. Ó, para fazer vaca de leite, eu preciso de leite. Para conseguir leite, eu preciso de vaca normal. Não tem vaca normal, só tem vaca de minério. Olhei na base de todo mundo e no mapa todo. Eu gravei 10 minutos de vídeo, tipo, só andando, para caso eu achasse. Mas, tipo, não acaba aí, tá ligado? O problema é, se eu não achar vaca de leite ou vaca normal, não tem como fazer leite. Então, eu assumo. Eu perdi esse desafio. Então, agora, eu desafio vocês. Eu desafio vocês a arranjar alguma forma de fazer essa vaca. Enfim, pegamos nossos felcos que nós deixamos aqui esquentando no último vídeo, duplicando, né? E ainda tem mais alguns para fazer ainda, que tinha lotado o baú, né? E, galera, olha isso daqui, mano. A gente lotou 1, 2, 3, 4 HDs, mano. Cara, a gente precisa fazer mais HD. Tá bom. Vamos tirar uma partinha do vídeo agora para fazer HD, porque senão não vai dar. Mas, eu estou vendo aqui que eu tenho muito ouro e lápis lazul. Eu vou fazer tudo de bloco só para desocupar um pouco de espaço enquanto isso. Tá. É, já deu uma boa ajudada a arrumar esse ouro aqui. Beleza. Estou pensando, galera, na gente fazer o seguinte. Vim aqui e fazer uma 16K storage cell, mano. Eu acho que vai ser a melhor de uma coisa que a gente pode tomar. Ó, para fazer os bagulhos daqui, a gente já tem tudo. Então, só precisa fazer a 16K storage cell. Só precisa fazer 3 de 1K. Quer saber? Isso aqui vai dar muito trabalho. Eu acho que é esquema. Eu vou fazer bagulho de crafting automático. Então, comenta aqui no vídeo se vocês querem ir no próximo episódio, eu fazendo coisinhas para fazer craftings automáticos. Por agora, eu tenho uma solução provisória. Quer ver? A gente vem aqui e coloca para extrair. Só para ele ficar bugado sem fazer nada. E agora, a gente vem aqui e vê tudo que está lotando. Por exemplo, esse ferro aqui está ocupando muito espaço. Vamos ver se é uma coisa inútil aqui ocupando espaço. Carvão vai virar bloco. Bom, por enquanto é isso. Mas já está verde os HD, então já tem espaço. Mas nós vamos ter que arrumar essa coisa amanhã ainda, mano. Não está dando mais essa bagunceira. Enfim, vamos continuar com o objetivo do vídeo, né, gente? Senão a nossa boy vai ficar brava com a gente. Para nós fazermos a nossa mineradora automática, eu preciso pegar um manual do mod. Então, vamos já fazer ele aqui. E para fazer ele, eu preciso de um literate crystal. Para fazer o direito de curso, eu preciso craftar. E ele, eu uso corante de cacto e corante verde claro. Então, cactos. A gente não tem cacto. Vamos ali no deserto pegar rapidão, então. Vamos de noite mesmo, que nós é vida louca. Tá, peguei 20 cactos. Acho que já está bom, né, gente? Vamos para casa, eu não quero morrer, não. Eu falo, 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 mas não quero morrer. Nem pensar, nem pensar que eu quero morrer. Deu 20 corante verde. Vou fazer 6 corante lima e deixar 6 como verde. Agora eu venho aqui e mando craftar. Boa, literate crystal. Com isso, a gente faz o nosso digital guide. Para quem não está ligado, digital guide é o livro que literalmente precisa a gente fazer as coisas do environmental tech. Tá, a gente vai fazer uma Void Ore Miner. Que é que eu falei no começo, minera, é, minérios do Void. Nossa, bonito de falar, né, complexo. Para fazer o nível 1, eu preciso de alguns itens. O nível 2 vai subir no nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6, que é o mais roubado. Porém, para eu fazer o nível 2, eu preciso de alguns itens que eu consigo com o nível 1. Então, vamos supor o seguinte. No nível 1, eu vou minerar os minérios e vou conseguir um minério secreto. Daí, com esse minério secreto, eu faço o nível 2. Que no nível 2, eu consigo outro minério secreto que faz o nível 3. E assim por diante, até chegar no último nível. Então, querendo ou não, a gente vai ter que começar desde o primeiro nível. Então, a gente vai precisar de quantos? 24 Structure Frame Tier 1, tá bom. Vamos precisar de 24 desse daqui. Vamos ver se a gente já consegue craftar algum. Eu tenho todos os itens, menos o do meio, que é o Interconnect. Para fazer o Interconnect, eu preciso de um bloco de concreto. Tá, eu preciso de bloco de concreto preto e conector. Para fazer conector, é... Ah, o conector é fácil, pelo menos. Tá, e como eu vou precisar de 24 blocos desses, então eu vou precisar de 20 concreto preto, né? Tá bom, é 24, né? 24. Aqui, ó, certinho. Que ótimo. Bom, gente, é só colocar todos os concreto aqui agora. Pronto. E sempre que eles caem na água, eles viram concreto endurecido. Então é só GG, é só comemorar. Boa, foi. Agora nós botamos ele aqui e a gente faz 24 desse. Beleza, botei aqui para acelerar o nosso Pulverizer, para ir gerando aqui a nossa Serestones. Vamos ver quantos que já deu para fazer. 12, beleza. Deixa eu ver se já foi mais aqui. Ó, já foi mais. Boa. Caraca, eu fiz 60 sem querer. Tomara que dê para usar tudo. Sobrou 24. Bom, pelo menos temos nossos 24 Interconnect. Agora é só misturar com esses minérios aqui. Tá bom, vai faltar um pouquinho mais de cacto, então nós vamos sair buscar agora rapidão, galera. Beleza, peguei 50 cacto. Acho que é o suficiente. Deixa eu só ver se tem algum jeitinho de eu transformar o cacto em mais corrente. Bom, dá para fazer uma galinha de cacto, né? Cara, vamos mandar uma galinha de cacto. Acho que é uma ideia muito boa. Aqui, ó. Nós fazemos uma única galinha de cacto. Vamos deslincar o nosso Pulverizador, né? Porque não vai precisar mais agora tanto assim. E vamos linkar essa máquina. Daí agora vai estar acelerado e vai estar girando até que rápido a galinha de cacto. Vamos ver a velocidade. Aí, ó. Já gerou um e ele gera direto o corrente. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Caraca, essa fornalha tem que estar acelerada pelo jeito. Vou deixar a galinha girando um pouquinho e rapidinho vou fazer um café, gente. Então, corte para o café. Pronto, galera. Fiz meu café aqui já total. É nada, hein? Bom, nesse tempo gerou bastante cacto até, né? Enfim, vamos continuar fazendo nossos blocos aqui. Eu acho que vou ter que fazer mais corrente verde claro, né? 14 eu acho que vai dar. Deu para fazer um pack, caraca. Quanto que vai dar para fazer desse aqui? Boa, deu para fazer todos. Então, galera, nossos 24 blocos de Structure Frame Tier 1 estão prontos. Vamos ver aqui no nosso livrinho quais são os prontos para a nossa mineradora. Structure Petal, 20. Tá bom. Tá bom, tem dois tipos de painel. Aqui, esse é o Clear, mas eu não estava marcando esse. Então, eu acho que é esse normal aqui mesmo. Para fazer ele, usar grade, pepita e aquele item que eu já havia feito sem criar mais. Então, isso é bom. Vamos ter que fazer mais grade antes, na real. Fazer isso aqui de grade, acho que já vai ser o suficiente. Agora vai faltar pepita. Cada hora vai faltar alguma coisa, né? Tá, acho que vai dar. Vamos ver. Tem que fazer mais pepita, gente. Eita, preola. Fiz 21 sem querer, gente. Fiz 21. Acontece, acontece, acontece. Tá tudo bem. Tá bom. Agora eu preciso fazer dois Laser Core. Ok, ok. Um, dois. E agora, por último, mas não menos importante, um Clear Laser Lens. Clear Laser Lens. Nossa, falar bonito é Clear Laser Lens. Pronto. E agora, obviamente, o mais importante, a gente tem que fazer a mineradora, né? Aqui, ó. Void Orminer Controller Tier 1. Bom, pra fazer é meio complicado. Não vou mentir, não. Eu preciso de mais um Lens desse daqui. Já vou até fazer e colocar aqui no sistema. Vou precisar de dois Interconnects. Vamos ver se a gente tem. Não temos Interconnects, tá bom. Vamos ter que fazer mais Interconnects. Pronto. Aqui, ó. Fiz lá uns concretos que ia precisar também. Acabou, né? Eu tinha feito o calculado naquela hora. E agora, com isso, a gente consegue fazer nossos dois Interconnects. Tá indo, tá indo. Agora falta um bloco de diamante. Que esse eu consigo fazer, hein? Eu acho que eu consigo fazer esse, hein? Bloco de diamante tá feito. Agora precisa de um Diode e dois blocos de Literite. Um, dois, três. Faltou um bloco. Faltou um bloco, galera. Fazer aqui mais Literite, então. Faltou o quê? Faltou... Cadê o Gravel? Ih, faltou Gravel, gente. Ao mesmo tempo que eu tenho, tipo, muitos itens, eu tenho poucos. Tipo, é meio estranho, não é? É como se eu tivesse tudo, mas não tivesse nada. Nossa, profundo, né? E agora, do nada, a gente tem tudo de novo em 10 segundos. Minecraft com modos é uma coisa engraçada, né? Enfim, acho que a gente tem como fazer o nosso bloco de Literite agora. Boa, temos quatro blocos de Literite. E agora só falta um único item, que é o Diode, mano. Pra fazer o Diode, a gente tem tudo. Que incrível. Temos o nosso Void Odi Miner Controller. E agora, se eu não me engano, falta um único item na nossa vida. Deixa eu ver aqui qual que é. E agora, a última coisa que a gente precisa fazer é uma Assembler. Porque ela é uma farinha que vai nos auxiliar a montar a estrutura. E, bom, ela é barata. Enfim, agora que a gente fez tudo isso daqui, que foi um bilhão de coisas, a gente vai montar, finalmente, a nossa mineradora. Porém, vamos montar lá na dimensão do Aroma. Porque, fazendo isso, a gente poupa o trabalho de ter que arrumar a nossa base. E também a gente pode usar um sistema de baú que passa por dimensão, que é muito legal, que eu queria mostrar pra vocês um tempo atrás. Bom, se eu não me engano, eu posso fazer com 4 de altura, né? Vamos ver. Então, na teoria, eu venho aqui, subo 1, 2, 3, 4. E daí, aqui, eu coloco o nosso Void Odi Miner. Tá, então agora, é só ficar clicando com o botão direito, que ele vai construir a mineradora completa por mim. Não sobrou nada no inventário? Não sobrou. Eita, fiz um bloco mais alto. Eu acho que tá pronta a nossa mineradora. Tá, nesse exato momento, eu acredito que a nossa mineradora tá quase pronta. Faltam alguns pequenos detalhes. Tem que achar aqui o meio dele. E bem aqui no meio, a gente tem que cavar até a bedrock. Por quê? Por causa que ele vai soltar um laser como se fosse um beacon. Não sei se vocês já viram, mas é bem da hora. Ó, foi aqui, hein? Foi aqui, hein? Boa. Agora, o próximo passo, acredito eu, que seja botar energia e um baú aqui em cima pra ela ligar, né? Então, vamos pra casa e vamos buscar esses itens. Vamos fazer outro flex point. Mas vai ter coisa pra fazer um flex point, será? Eu acho que vai ter, hein? Boa, tivemos. Com esse flex point, a gente vai conseguir colocar a nossa fonte de energia praticamente infinita aqui lá dentro. Isso é ótimo. Agora, outra coisa, a gente precisa de um baú. Vamos pegar essa crate aqui super solid do nível máximo. Vamos levar duas. Vamos levar junto também um item conduíte. Ó, 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 ó. Vocês vão gostar. Eu acho que vai dar bom. Vou até pegar uma waystone aqui, galera, pra gente poder marcar um pontinho aqui. Por causa que toda vez que eu tô entrando aqui, eu tô caindo do server. Então, bom. Se eu salvar uma waystone aqui, eu não caio porque eu não tenho que usar teleporte. Então, fica bom. Aliás, aproveitando já, galera, só pra lembrar todo mundo. Desculpa, eu sei que é certo se lembrar, mas é porque eu tô com muita vontade. Um dos meus sonhos mesmo agora é chegar a 500 mil inscritos. Então, ó, se tá gostando do vídeo, você tá vendo até aqui, é porque você tá curtindo, eu acho. Então, deixa o gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta lá, J500K. E deixa algum comentário legal também, beleza? Obrigado. Mas se não quiser, tá de boa. Mas se quiser, tamo junto. Bipolar, né? Enfim, se eu não me engano, a energia pode vir aqui do lado. Deixa eu ativar o F3G. Uh, vai pegar lá toda no Chunky, mano. Que legal, mano. Que ótimo. Então, eu posso ativar o Chunky Loader, desativar o limite, selecionar a rede Lajota. Ó, tá puxando 20 mil RF por tic. Meu Deus. Agora, bota um baú aqui. Beleza. Nossa, minerador já pegou dois minérios. Sendo um de lápis azul e outro de níquel. Agora, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em cima, vou colocar aqui, ó. Pra extrair, sempre ativo. Colocar um baú aqui, pra inserir e sempre ativo. Assim, toda vez que eu pegar um minério aqui, ele vai subir pra cá e ele vai ter três crates. Porque cada crate aqui, vai ter seis, né? Ó, uma crate é isso. Essa crate é large, então ela cabe duas páginas, três páginas. Então, ela vale por três crates. Com mais três aqui, temos seis crates de itens aqui. E bom, aqui tá gastando 600 RF por tic, pra manter a mineradora rodando. Ela tá na velocidade normal dela. Eu acho que não dá pra acelerar, vou tentar mesmo, vamos ver. É, não funciona acelerar ela. Porém, agora eu posso ficar de boassa que ela tá minerando itens do Void. E deu um plano futuro, que eu vou contar pra vocês, que é bem legal. É usar esse Ender Chat do Ender Storage. Que ele é um Ender Chat mais diferenciado. Que dá pra fazer acesso de baú e tudo mais. E fazer ele pra mandar os itens daqui, lá pro nosso sistema. Porém, eu acho que ainda não é hora de fazer isso, porque senão vai ficar muito caro pra gente. Bom, eu tô dando uma olhada aqui, se a gente tá conseguindo manter a quantidade de lava, tá ligado? Porque agora que a gente aumentou tanto assim o consumo de energia, eu tenho medo da gente não conseguir mandar tanta energia quanto a gente precisa, né? E eu acho que o esquema, na real, é eu fazer um upgrade reforçado pra todas. Porque todos os dynamos vão gerar mais energia daí, né? Então vamos fazer aqui, olha. Um arroba termal reforçado. São quantos? Vou fazer todos, vai. Tô nem aí. São um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, vou fazer cinco então, galera. Tá, vamos fazer cinco do básico primeiro. Beleza. Então, se eu colocar tin aqui e copper aqui, ele vai fazer bronze. É um jeito um pouquinho mais fácil pelo jeito. Vou trazer aqui no meu pulverazer que agora eu tô precisando. E com isso nós temos 40 bronze. Ótimo. Ok, temos nossas cinco engrenagens. Ótimo. Vamos tentar fazer aqui tudo então, vai. Ó, vai faltar o quê? Vai faltar invar, beleza. Beleza, então se eu colocar um pack de ferro com meio pack de níquel, aqui na nossa alloy furnace já vai dar pra fazer o que a gente quer, né? Vai dar pra fazer o invar. Vamos acelerar? Óbvio, né? Por incrível que pareça, eu literalmente não estou ouvindo nada no jogo, porque acabou a bateria do meu headset. Pronto, botei ele na energia, só esperar ele ligar agora, vamos ver. Aí, ligou. Beleza, temos aqui quase um pack de invar. Vou até pegar mais aqui, caguei, vou pegar tudo. Boa. Um pack e meio de invar, quero ver faltar agora, hein? Fazer nossos cinco upgrade kits. Na real, vou até fazer um sexto e um sétimo, só pelo meme, quer ver? Pra colocar nessas máquinas aqui, ó. Um vai pra essa e outro vai pra essa. Mas eu vou parar nesse nível mesmo. Agora, nós temos que fazer cinco do dourado. O dourado é outros 500, porque ele usa elétron e silver. Eu não sei o quanto de silver eu tenho, mas tem que fazer cinco, né? Tá, pra nossa sorte a gente tinha cinco que precisava. E agora faltou o nosso fio de quartos, né? E pra fazer ele, é só colocar quatro quartos dentro da fornalha. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Vai faltar... São cinco, né? Vai faltar quatro. Então, quatro vezes dois, oito. Mais um, nove. Nove vezes quatro. Nove, dezoito, vinte e sete, trinta e seis. Vai faltar de trinta e seis quartos, então. Quartos. Trinta e seis. Coloca ele aqui na nossa alloy furnace. Acelera o tempo. Deu os nove que a gente precisava. Bota um aqui, o resto aqui. E pronto. Cinco. Caraca, eu mandei bem na matemática, gente. Vocês ficaram com orgulho de mim? Caraca, eu fiquei... Eu fiquei felizão, mano. Caraca. Agora a gente vem aqui. Evolui esse, 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 esse e esse. E agora, as nossas fornadas podem gerar mil e duzentos reais por tique ou até mais. Não sei se tá precisando, né? Pode gerar até mais, eu acho. Enfim. Agora nós vamos passar perto com esse troco aqui, não. Nem ferrando. Enfim. Agora que tudo isso aqui tá feito, a gente não tem mais como ter merro, o que se preocupar. Só falta a gente fazer uma coisa aqui na nossa fábrica, que é fora dela. É a gente ir lá e ver se nesses cinco minutinhos deu algum resultado bom na nossa mineradora. Ó, mano. Já deu cobalto, que é bom. Deu diamante, deu nether. Tá, tá, tá. Tá dando os minérios legais. Tá dando os minérios bem legais. Bom saber. Pra ser sincero, o minério que eu quero é esse Herodium Brick. Esse Herodium Crystal, eu só consigo na Void Miner Tier 1, ó. Não dá pra craftar ele, entendeu? Então eu tenho que minerar ele. E depois que eu fizer ele, eu vou pra Tier 2, que depois eu pego Quironite, que depois eu pego Pladium, que depois eu pego Unite, pra depois finalmente pegar a Etium. Com a mineradora nível 6, dá pra conseguir qualquer minério, gente. Em quantidade gigantesca. Tipo, é uma chuva de minérios. E minérios bons, e é por isso que eu quero farmar com ela. Eu acho que ela pega uns minérios que eu, da teoria, eu ia ter muita dificuldade pra pegar aqui nesse modpack. Ó, tipo, ele tá pegando minério do Aedra aqui, ó. Do Texper, do Astral Sorcery, do RF Tools, do Thermal, do Nuclear, do Draconium, do Tinkers. Então, tipo, ele vai pegar, ó, Ressonante Ender, que vai ser, eu não queria ir pro Indy, é o gato com preguiça. Enfim, como vocês perceberam, ó, uma mineradora que vai pegar muitos itens. E a parte boa é que eu posso deixar ela aqui ligada pra sempre, porque ela pega itens do Void. Então, tipo, ela pega item do Infinito. E, ó, tá gastando 600 RF por Tinkers. Deixa eu ver o limite. Deixa eu ver aqui, ele não quer gastar mais que isso, porque mais tem. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso sistema de crafting automático de itens. Mano, isso vai ser roubado. Aí vocês vão ver o bagulho estrunchar, aí o bagulho vai ser maioridade. A gente vai até poder fazer seguridade de TNT 10 vezes mais rápido, pra vocês noção. Então, galera, se prepara que o bagulho tá ficando bom. Mas, isso vai ficar pra amanhã. Agora nós vai mimir, né? Então, gente, boa noite pra todo mundo. Vou mimir. Comenta o celular do 500k. É o celular do próximo vídeo. E oba!